A CIDADE NO BRASIL Excelente. Mosqueteiro, como você bem pode ver, as seis estátuas encomendadas dos LeBatmans já chegavam. Eu não encomendei estátua nenhuma. Os Batmans de todas as nações? Vocês nem parecem Batmans! Deixe-me mostrar como é uma verdadeira homenagem. Apresento os Coringas de todas as nações. Atrás deles, gente! Damien, por que você não vai ver a Sala das Santas Frases? É brega, mas é muito legal. É você que dá o mau exemplo. Mas ele tem o seu bom coração, Bruce. Sabe como ele tem orgulho de você? De tudo isso. Mas ele é jovem. Ele precisa descobrir as coisas sozinho, sem ser pressionado por nós. Mãe! Pai! Damien, estamos aqui! Já que o velho morreu por causa desse portal há alguns anos, é normal eu aparecer para entrar no lugar dele. Afinal, eu sou o filho do Coringa. A marreta do meu pai está aqui, Gui Heresia. A marreta do meu pai está aqui, Gui Heresia. O Coringa tem um filho. Quer dizer que alguém teve um filho com esse cara? Impossível. Esse cara é só um charlatão maluco. Até a próxima, palhaço! Eu sou um filho do Coringa, meu amigo! E adeus, lutador japonês! Toma isso! Wigman, cuidado! Quase esqueci, Batman. Trouxe um presentinho para sua casa nova. Pronto, a casa já está mais aconchegante. O martelo da justiça sempre irá bater nas garras do mal. Eu estou formigando! Igual a uma boa e relaxante sessão de terapia de choque. Ah, eu estou me sentindo ótimo, mas... Isso é muito interessante. Ah, meu próprio martelo da injustiça! Não, 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 não! Isso é um grande engano! Mas olha só, tem um porco vestido de Batman! Eu sou o Batman e esses poderes são meus! Me devolva agora! Eu sinto muito, mas acho que vou ficar com eles. Só que eu devia ter dado alguma coisa em troca. Oh, não! Esse é seu próprio eu! Surpreso em me ver, Batman. Ou, devo dizer, asa noturna. Oh, como é que eu vou saber? Eu sou maluco, não sou burro, lembra? Mas agora que o Bruce Wayne se foi, você vai ter que servir. Era pra você estar morto. Como foi que... Ah, quem se importa? Eu fui explodido, jogado pela chaminé, jogado aos tubarões. Eu sou o Coringa! Eu sempre sobrevivo. Só que, dessa vez, a piada foi comigo. Meu médico acabou de me dar a má notícia. Parece que todas as substâncias químicas a que me expus durante anos finalmente cobraram seus direitos. Ele me deu seis meses de vida. Dei a ele seis segundos. Então, precisava de um filho para fazer seu trabalho sujo. Ele? Ah, um João ninguém, sem motivo pra viver e sem nada perder. Ele ficou feliz por eu refazê-lo a minha imagem. O Batman não é o único que tem fãs, sabe? Me deixe em paz, Batman! Socorro! Não tem pra onde correr! Eu vou botar um riso bonitinho nessa sua cara estúpida! Eu não tenho medo de você, seu canalha! Já chega, Coringa. Não vou deixar sua mente pervertida deformar a realidade. Francamente, amigão. Você não pode fazer nada pra me impedir. Sabe, eu não sou mais o Coringa que você conhece e adora. Eu sou o rei do mundo! Ah! Ha, 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 ha!